Olá, eu sou Tatiane, você está no canal Verde Vida e hoje eu vou estar mostrando para vocês o que é a coxonilha de carapaça. Algumas pessoas já conhecem mais a coxonilha branca, que fica como um algodãozinho. Esta daqui é a coxonilha de carapaça. Tá? Então, ela tem essa carapaça marrom, tá vendo a formiguinha perto? Esse é o vaso de uma cliente nossa, que estava a plantinha uma 11 horas e ela estava meia crespinha assim, tá vendo? Que as folhas dela estão meia crespas, as folhas dela não estão lisinhas como a flor, a folha da 11 horas, tá? Então, normalmente, quando a planta se apresenta assim, ela está com algum problema, tá? Então, quando ela me trouxe o vaso, eu fui observar a terra e já percebi que a terra está com bastante formiga, tá vendo? Normalmente, onde tem formiga, tem coxonilha. A coxonilha, assim como a lesma, ela deixa um rastro por onde ela passa. E esse rastro, ele é adocicado, por isso que chama formiga, tá? Então, a coxonilha de carapaça, ela é um pouquinho mais resistente do que a outra, justamente por conta dessa carapaça. Tá? Então, a gente tem que tirar ela manualmente. Se você puder conseguir, você tira manualmente, ó. Cadê? Tá aqui. Ó, você tira manualmente ela. E vai jogando fora. O que você conseguir tirar manualmente é melhor. Tá? Ó, ela está tentando dar um brotinho. Por quê? A coxonilha, ela vai grudando na planta e ela não mata a planta de uma hora pra outra. Não. Ela vai, ó, ela vai se alimentando da seiva da planta. Ela fica ali e vai se alimentando da seiva da planta. E as formigas vão se alimentando dessa excreção, né, que ela deixa, que é a adocicada. Então, por isso que sempre que você vê o teu vazinho, a tua plantinha cheia de formiga, dá uma olhada, vê se não tem nenhuma coxonilha. Principalmente por baixo das folhas. A de carapaça costuma ficar nos caules, tá? Mas a branquinha, que é a coxonilha mais comum, ela gosta muito de se esconder por baixo das folhas. Tá, pessoal? Então, eu tô dando uma olhadinha aqui, melhor. Eu vou tirar todas essas coxonilhas manualmente. Depois que eu tirar essas coxonilhas manualmente, ó, aqui tem mais coxonilha. O que você conseguir tirar manual, ótimo, você vai tirar manual, beleza. Depois, o que você não vê, não se preocupa, que às vezes você não vai conseguir visualizar todas. Às vezes você tá em algum lugarzinho que você não vai conseguir tirar. Não tem problema, porque a gente vai fazer a nossa misturinha de... Ó, aqui é um botão de flor que ela tá tentando dar, porque que nem eu disse, ela não mata a planta de uma hora pra outra. Ela vai matando a planta aos poucos. Olha aqui ela, tá vendo? Vocês conseguem observar? Ó, é difícil de verem a... É mais difícil a coxonilha de carapaça, né? Então, por isso que eu fiz questão de mostrar pra vocês, pra vocês poderem conhecer, saber do que se trata. Tá? Então, o que a gente... Olha, é uma grandona aqui. O que a gente conseguir tirar manualmente, a gente vai tirar. O que a gente não conseguir, vai ser com o nosso inseticida mesmo. Tem que ser persistente. Esse inseticida que eu vou ensinar pra vocês, vocês têm que passar todos os dias. E essa planta não pode ficar exposta na claridade, tá? Ela tem que ser uma claridade, assim, muito leve, enquanto ela estiver recebendo esse inseticida, tá? Ela não vai poder ficar no tempo, ela não vai poder ficar exposta. Essa daqui é uma folha... Olha a diferença. Essa daqui é uma folha de 11 horas saudável. Ó como ela tá bem lisinha, tá vendo? Agora, tá meia fechadinha ela, porque a gente tá filmando já mais tarde. É, o horário. Já mais tarde, então, ela dá essa fechadinha mesmo. Mas, mesmo assim, a folha, você vê diferença. Na folha desta e na folha dessa. Ó como essa tá crespinha. Tá? Então, eu vou tirar elas manualmente. Aqui, eu tô observando que eu vejo... Eu já tinha dado uma mexidinha nela antes. Deixei algumas mais pra eu poder mostrar pra vocês. E aí, o que que vai acontecer? É mais aqui mesmo. A gente vê... Eu mexi na terra já tudo. Não tem... Porque o que que acontece? Quando você vê muita coxonilha na terra que sai... Ó aqui. Eu vou ter que tirar essa terra, tá vendo? Porque pode ser que tenha coxonilha na raiz dela também. Então, vamos lá. Eu vou pegar... Eu vou pegar aqui... Olha, tem tanta coxonilha aqui, ó. A formiga no vaso todo, tá vendo? Então, eu vou tirar essa planta daqui. Você tem que tirar com cuidado. Você tem que ser... A mão tem que tá firme. Porém, com cuidado, tá? Deixa eu pegar aqui a ferramenta. Pra me ajudar, porque tá bem preso. Ó, tá com muita formiga. É uma planta que já tava bem... Bem enraizada, ó aqui. É uma pena, mas a coxonilha, ela é uma praga mesmo. E aqui em Santos, pela umidade do tempo, tem muita coxonilha. Tem bastante. Ó. Ó aqui, como tá cheio de formiga, tá vendo? Isso é um indicativo muito grande de... De coxonilha, dessa... Normalmente é a coxonilha que tem formiga. Pulgão, tem algumas outras pragas que não tem. Ó, aqui tá tudo bem. Vamos ver aqui, ó. Como é que tá essa raiz? Como é que tá aqui? Ó, a raiz parece estar boa. Isso tudo daqui a gente pode tirar. Faz uma pequena poda nela. Foi, foi mesmo esse ataque de... Esse ataque de coxonilha de carapaça que deu nela, ó. Ainda tem algumas aqui embaixo no tronquinho, no caulezinho dela. Por isso também que tava... Com bastante coxonilha dentro do vaso. Aqui, essa daqui não é a de carapaça. Ó. Aqui nesse vaso mesmo só tem a coxonilha de carapaça. Gente, não tem de raiz. Tá? Eu vou pousar aqui do lado agora. Tá. Por precaução, eu vou trocar... Ó, aqui outro. Eu vou trocar toda essa terra pra garantir que a terra não vai ficar contaminada. Essa terra a gente vai... Vai dispensar ela toda. Eu vou lavar o vasinho e já volto, tá? Voltamos aqui com o vaso lavado. Tem que lavar, que é pra poder tirar qualquer vestígio que tenha. Com outras pedrinhas, tá vendo? E agora eu vou colocar o TNT. E vamos replantar novamente. Essa daqui, ó. É aquela areia que a gente tem aqui no nosso espaço. Que eu já ensinei em outros vídeos. Como preparar. Substrato, areia de construção, humo de minhoca. Tudo direitinho, tá, pessoal? Então... Agora eu vou plantar aqui ela novamente. Veja bem. Pode ser que ainda tenha coxonilha de carapaça aqui pelo meio. Porque, ó. Tô enxergando uma aqui agora. Porque, como eu falei, essa folha é muito juntinha. Então, às vezes, a gente não enxerga todas, tá? O que eu consigo enxergar ainda, eu ainda vou tirando aqui. Agora a gente vai plantar ela aqui novamente. Ajeitar aqui direitinho a raiz dela. Sempre lembrando que ela tá sensível, né? Ela tá sentida. Eu não sei quanto tempo. Não deve ter sido muito tempo que essa coxonilha ficou aí. Porque você vê que a planta ainda tá... Só atacou mesmo as folhas. O caule, hein? Não tá enfraquecido. Ele tá um caule grosso ainda. Tá? Coloca bastante terra. Essa mistura que a gente faz. Porque o húmus de minhoca vai fortalecer a planta. A gente tem que fortalecer essa planta. Pra ela conseguir se recuperar e combater. Tá? Ela tá plantadinha agora. Esse pedacinho daqui, que tava solto, mas ele tá com raiz. Eu vou plantar ele aqui. Porque, graças a Deus, a 11 horas é uma planta que pega fácil. E ela já tá com raiz. Então, não vamos desperdiçar. Vamos deixar ela aqui. Tá? Agora eu vou ensinar pra vocês a fazer a mistura que eu uso pra coxonilha de carapaça ou coxonilha comum. Pra pulgão, pulgão, tá? Então, eu uso meia xícara de água. Ó, aqui tá no medidor. Pode ser uma xícara, depende da quantidade que você vai usar. Porque isso daqui é pra você usar um dia, dois no máximo. Depois ele não, ele perde o efeito. Você tem que jogar fora e preparar outro. Tá? Como eu vou estar usando somente nessa planta, eu fiz meia xícara de água. Tá? Aí eu vou colocar... Agora, uma colher de sopa de vinagre. Eu tô usando esse vinagre, mas não precisa ser esse, tá, gente? Não é necessário ser vinagre de maçã, ser vinagre de limão. Ele só precisa ser vinagre. Eu gosto de usar o transparente, porque ele... O outro só é colorido artificialmente, né? Então, quanto menos coisa artificial a gente tiver, melhor. Tá? Então, aqui eu vou colocar... Pra meio copo de água, eu vou colocar três colheres cheias de sopa de vinagre. Tá? Ó, três colheres de sopa de vinagre. E uma colher de sopa de detergente. Eu também prefiro esse detergente transparente. A marca não importa, por conta do aromatizante, né? Que eles colocam e do colorido também. Que é tudo artificial, né? Aí a gente mistura. Você vê que não chega a fazer tanta espuma. Tá? Aí tem que colocar num borrifador. Porque essa mistura vocês não vão colocar na terra. Não é pra colocar na terra. Essa mistura é pra borrifar na planta direto. Então, tá aqui. Deixa eu pegar agora aqui o vasinho. Ó. Então, o que a gente vai fazer? Ó. É pra ser borrifado na planta direto, ó. Pode encharcar. Não tem problema. É totalmente natural. Pra quem tem bichinho em casa, que vai cheirar, não tem problema. Tá? Porque o que vai matar a coxonilha, na real, é o vinagre. Tá? É o ácido do vinagre que vai matar a coxonilha. O detergente é pra fazer com que o vinagre fique grudado melhor, mais tempo na planta. Tá? Não esqueçam que não pode ficar do lado de fora. Ó. Tem que borrifar bem por baixo, por cima. Principalmente porque essa planta teve um... Ó. Teve um ataque forte de coxonilha nela. Ela vai... Esses botões daqui, eles vão abrir do mesmo jeito, tá? Mesmo você espirrando o... Essa mistura não faz mal. Essa mistura... Quando você tem uma planta que foi atacada por coxonilha comum, ou coxonilha de carapaça, ou pulgão... Você tem que passar todos os dias essa mistura na planta, até você ver, observar que sumiu as coxonilhas. Não tem mais? Aí você vai começar a passar uma vez na semana. Aí uma vez a cada 15 dias, e aí você pode parar. Porque pode voltar. Entendeu? Então é isso. Agora o próximo vídeo, eu vou procurar aqui alguma plantinha. Porque, infelizmente, quando a gente tem bastante plantas, sempre tem alguma com um bichinho, ou passando por alguma dificuldade, alguma necessidade que ela esteja precisando da gente. Por isso que é bom vocês estarem sempre observando a planta de vocês. Porque quando você pega bem no comecinho, é bem mais fácil e a planta sofre menos. Tá? Então, eu vou estar mostrando a coxonilha comum, como é que é e o que a gente faz para tirar. Tá bom? Até breve. Tchau, tchau.